E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Jasmine Roberta com... Então vamos lá galera, eu tô jogando, desculpa o barulho, mas eu tô jogando Mother, eu vou perceber. Eu quero ser inocente. O miô oétre. Miô oétre. Miô oétre, miô oétre, miô oétre, miô oétre. Olha, eu vou entrar no seu vento. Ok. A miô oétre, miô oétre, miô oétre. Miô oétre, miô oétre, miô oétre. Ai, ai gente, a do Dex aí ó. Ele que tá carregando. Mas tá aparecendo no meu avatar aí, porque eu não sei. E eu tô na festida do Dex. Porque eu sempre sou inocente, sempre morro. Eu também sou sempre inocente. Meu Deus, eu sou inocente. É chato. Hã? O meu assassino ou xerife. Teve um dia que eu tava fingindo que eu não era xerife. O assassino tava dando... O assassino era mulher loura. Igual eu. Que o assassino era. Ai, sabe o que aconteceu? Sim. Quando o assassino matou as duas pessoas, eu atirei nele. Eu sou esperta. Oi Caio. Oi Caio. Oi Caio. Para com isso. O meu negócio lagou no board. Uma de espaços. Uma de espaços. Uma de espaços. Que saco. Se eu escolher este tá feliz? Iiii. Que legal. O que você tava torcendo pelo seu mother? Uhum. Ai, entrei. O que é isso? É isso aí É isso aí Será que foi? Sei que eu mando Não, meu filho Olha, olha onde eu tô Curioso que eu mando aqui Será que... Ah, eu não gosto, meu filho Gente, eu posso jogar daqui, ó Olha, gente, eu posso jogar daqui Não vou jogar mais da minha história, não Vou jogar outro money Ai, meu Deus Ah, ah, ah Ninguém vai saber que eu tô aqui dentro Ufa 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 Eu acho que aquele é o xerife Tá vendo o... o chat Oi, Misael Oi, Caio Misael Vem aqui, fica comigo Tcham Onde tu tá? Kkkk Oi, Misael Oi, Caio Oi, Misael Oi, Caio Caio Misael Vem aqui, fica comigo Onde tu tá? Kkkk Até, irmão Onde tu tá? Kkkk Onde tu tá? Kkkk 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 Minogueira Ah, menina Pintei mesmo Pintei de verde o mar Com brilho E Vila SansBываем Não sei como eu pintei do brilho tá perigoso sair né gente fica quietinha ninguém me vê o que a gente tem um problema aqui que o jasmin roberta desmaiou galera eu não sei o que eu faço gente, a jasmin roberta só vai botar se vocês darem like no vídeo voltei gente, eu desço e não sente que está não tem outra coisa não eu não sei o que eu faço eu não sei o que eu faço eu não sei o que eu faço Ui, tchau